E aí meu amigo Cripto, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Vamos falar aqui do Pá, ou melhor, o Pata. Não sei nem se fala Pá, né? O Pata. Pata, esse token aí que soube aproveitar um hype, hein? Tem um cara que sabe aproveitar um hype, é esse token aí. Aproveitou o hype, mas parece que já acabou, tá? Parece que já acabou aí, o hype foi legal, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveitou mais. Mas tá aí, ó, esse é o Pata, com 28% de queda nesse momento aí, né? Viveu seus dias de alta, mas antes, inscreva-se no canal da Cripto News, quase 14 mil inscritos. Olha só, hein? Quem diria, a favela venceu. Siga nas redes sociais aí, qualquer dúvida chama lá no Insta, muito obrigado. Bora lá, o Pata aqui fez ali uma movimentação. Quando lançou, né? Tinha aí, quanto de capitalização de mercado, produção? Tá bugado, hein? De volume, vamos ver o volume. Também tá meio bugado aqui, né? Tá meio sucateado, né? É, enfim, não tinha a casa dos milhões de dólares, não, né? Ele tá falando 92 mil e tudo mais, né? Aí aqui já subiu ali pra um milhão, né? Acho que 92 aqui, se eu não me engano, fica um número duvidoso, sem vírgula, né? Aqui, depois da primeira movimentação que partiu pra casa dos milhões, né? Fez, andou, andou. Daqui também, quem pegou por aqui, lucrou legal, foi lá em cima. E se você acompanhar aqui o curso do canal, tá? Onde a gente já tá na aula 2 aqui, ó, sobre gráfico. Sobre que option, né? Sobre day trader, tá? A gente tá indo pra esse lado também, esse lado aí, muito lucrativo. Você, acompanhando esse curso, evidentemente, você vai ter a chance de entender, né? Esse padrão de tendência formado aqui no topo, indicando que ia haver. Entendeu? Vocês já compreendem como é que se você entender, você tem vantagem sobre outras pessoas, né? Aqui, ó, montou um suporte aqui, projetou lá em cima, desceu respeitando esse suporte. Foi lá em cima de novo, só que foi menor, né? Já não tinha mais força. Bateu no suporte, corrigiu e rompeu, né? E é isso. Esse padrão aqui já indicava que o negócio não iria se sustentar. Muita gente que entende, de fato, já começa aí a fazer, opa, formou esse padrão, indicando venda, então vou vender, né? Já vende aqui, ó. Aí você que não entende, você vê caindo e não sabe, aí você vai querer vender por aqui, ó. Sendo que, pô, se você vendesse por aqui, você já teria um lucro satisfatório, né? Aquele curso lá é importante. Dá uma olhada lá depois. Bola, coloca um membro aí de R$2,00 aí no canal aí e vê lá os vídeos que agrega. E é isso. Tá derretendo aí no momento. Vai tentar se suportar aqui nessa região, né? Uma região forte mesmo, vai tentar se suportar. Se não conseguir, vai buscar a região aqui embaixo, né? Final 38 aí, basicamente, né? Tá aí no final 49, final 5, né? Vamos ficar de olho, tá? Final 5 tá variando bastante, né? O Pata. Bom, aqui na rede social, o Pata opou sua quantidade de seguidores, mas o exército Shiba Inu, na verdade não é o Pata, né? Eu confundi aqui com outro perfil. Esse perfil aqui é do exército Shiba Inu. O exército Shiba Inu tá muito bravo com o Pata. Esse perfil aqui publicou uma imagem do CZ, né? E o CZ, CZ não, perdão. Do Shitoshi, que é o desenvolvedor líder Shiba Inu. E o Shitoshi já tava falando aí que outros tokens que se passa talvez por Shiba não tem nenhuma ligação com Shiba. Olha só. Shitoshi atualizou seu status para tudo mais, o Surro Shiba Swap, aí a plataforma oficial de Shibarium. Não tem outra plataforma oficial de Shibarium. Shiba Swap é a plataforma oficial. Você provavelmente já sabia disso, pois você é um filhote esperto. Então, Shiba Swap será oficial e primeira aí plataforma para o Shibarium. Deixando claro aqui indiretamente, né? Que não tem outra Swap aí que, no caso aí, que fica indiretamente se mostrando ser algo em relação ao Shibarium. Apenas Shiba Swap é a plataforma oficial do Shibarium. E é isso, né? É forte, indiretamente aí, indiretamente aconteceu. E tá aí. A galera entrou lá por emoção. Quem vendeu, vendeu. Quem lucrou, lucrou. Quem não lucrou, não lucrou. O hype acabou e agora vem as consequências aí que a gente também pode chamar de correção. É isso. A gente troca uma ideia aí, né? Vasco, Rádio. Um abraço. Um abraço para Fernando também. Maori Lincoln, tá? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Diego, filho rico também, tá? Um abraço para o José. Descendo mais um pouco, é possível ver muito mais comentário evangelista. Moraes, né? William, um abraço. Kaique também. Finalizando aqui no Luciano. Jânio Roberto. Você quer comentário automático? Não. Trocando ideia mesmo, Luciano e o Jânio aí, debatendo sobre alguns assuntos. Fernando também participou. E é isso. Seu comentário é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui.